Vamos girar, girar, até o dia clarear A vida é muito curta, não vou parar Aumento o som da caminhonete Põe no dozo sem ter dó, troco um tia, um carreiro Um chitãozinho e chororó, sou metade santo Outra metade malandragem, estiloso na fazenda E selvagem na cidade, isso é meu jeito Que ninguém consegue me mudar Acordo em um canto e vou dormir em outro lugar Livre é o meu jeito de ser Nasci e fui criado desse jeito, meio louco, imperfeito Não quero entender Livre é o meu jeito de amar Eu quero ser sua liberdade, seu segredo Mas selvagem que te faz sonhar Eu quero ser sua liberdade, seu segredo Eu quero ser sua liberdade, seu segredo Eu quero ser sua liberdade, seu segredo Eu quero ser sua liberdade, seu segredo